Foram 11 anos esperando um transplante de rins para retomar sua vida e continuar cuidando da sua filha. Deus testou a fé da convidada de hoje, mas ela passou pela prova e foi agraciada pela bondade do Senhor. E vai contar esse lindo testemunho. Olá Marisa, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Que história linda, hein? É, história bem edificante, né? Fique à vontade ainda para nos contar como é que começou toda a sua história, né? Onde teve toda essa espera e o que o Senhor realmente no final operou na sua vida. Pois é, em 2000 eu comecei a ter fortes dores de cabeça todos os dias, analgésicos não melhoravam. E foram dias e dias, eu passava a noite em claro, não dormia e a dor de cabeça continuava. Mas ela começou repentinamente? Repentidamente. Não se tinha nada antes, nenhum histórico familiar, ninguém que pudesse justificar essa enfermidade em você? Na verdade, não porque eu sou filha adotiva, eu não conhecia os meus pais, então eu não sabia. Então eu fui ficando com essa dor de cabeça, eu ia trabalhar, não conseguia trabalhar, ir embora para casa, até um dia que o meu patrão falou assim, olha, eu vou levar você para o posto de saúde, porque já não está dando mais para você ficar trabalhando e tendo dor de cabeça todos os dias. O que você trabalha? Qual que é a sua atuação? Eu trabalhava na relojoaria, numa relojoaria na época. Ele me levou para um pronto atendimento em Nova Lima e lá constatou uma pressão de 23 por 12. O médico falou, vou deixar você em observação, vou te dar medicamento para ver se cessa, se é só um estresse, o que pode estar acontecendo. Fiquei lá por mais ou menos umas 3 a 4 horas, tomei vários medicamentos e nada, medicamento nenhum, conseguiram baixar. A medicação, ela tinha qual propósito? De baixar mesmo a pressão. Só a pressão? Só a pressão. Não tinha nenhum outro pensamento, de nenhum outro diagnóstico antes, fora disso? Até então não, né? Tomei, mas realmente não resolveu. Voltei para casa, fui trabalhar no outro dia e isso foi constante. Foi constante, até um dia que o médico falou assim, olha, você não tem condição de trabalhar mais, você vai ter que procurar um especialista e mandar para um cardiologista achando que poderia ser um problema cardíaco. Tá, e esse constante, só eu te cortando um pouquinho, tá, Maria? Só para eu poder entender um pouco mais. Esse constante, ele durou quanto tempo? Quanto tempo que você começou até que você foi diagnosticada e aí o médico manda para casa, não tem jeito de trabalhar mais? Quanto tempo isso durou? Isso durou em torno de 3 meses. Você sentiu uma dor constante? Constante. E sem ninguém descobrir? Foi de 3 a 6 meses. E a medicação que você tomava também não resolvia? Não resolvia. Aí fui, fui internada nesse tempo, tive que ser internada porque ela chegou a 24, 14. Ela começou a subir de uma forma muito rápida. O cardiologista falou, vou te internar para a gente tentar descobrir qual é a causa da sua hipertensão. Fiquei 17 dias internada na Santa Casa, aqui em Belo Horizonte. Entrei e saí sem diagnóstico. A pressão continuava alta, mas não tinha diagnóstico. Para eu poder entender um pouco mais também, nesse momento da sua vida, quantos anos você tinha? Qual era a sua história de vida e fé em Deus? Como é que estava o quadro à sua volta neste momento quando começa a se buscar um diagnóstico para um problema que não se tinha ainda uma solução? Como é que estava a sua emocional? Como é que estava a sua fé diante disso? Isso, eu tinha 26 anos, né? Fui uma filha pequena. Mas assim, eu tinha fé, uma fé grande, que eu saberia que eu ia descobrir. Eu queria descobrir rápido. A minha ida rapidamente ao médico era para saber realmente o que era. Porque era tudo muito desconhecido para mim. Você é uma pessoa ansiosa? Não, hoje até que não. Já fui, hoje não. Mas nesse período que teve, não era? Não, não. Muito tranquilo. E eu nunca tinha tido problema de saúde. Tive uma gravidez normal, super tranquila, sem hipertensão nenhuma, né? Nem o final. Então assim, tudo foi muito de repente, né? Foi tudo muito rápido. Sua emoção diante disso, além da dor recorrente por três meses, né? Ter que ficar investigando para descobrir. Chegou a pensar em algo pior, alguma situação mais difícil no sentido de, ah, estou morrendo? Ou alguma coisa assim? Chegou a pensar? Não, não. O meu foco era realmente descobrir, né? Quando os médicos falaram comigo, perguntaram questão familiar, eu não tinha essa informação. Então, aí sim surgiu uma ansiedade maior, porque eu teria que procurar uma família para tentar descobrir de onde vieram os problemas. O médico falou assim, pode ser hereditariedade? E eu não sabia. Então eu corri atrás, dos meus pais biológicos, nesse intervalo todo, de vários problemas, né? De vários. De internação, de tentativa de resolver. O médico falou assim, olha, pode ser que você possa ter um problema renal, mas isso não é certo. Eu vou te pedir uma biópsia, você vai fazer e trazer para a gente. Fiz, deu uma insuficiência renal, comecei a tratar com o médico, né? E só que foi só piorando. Esse médico, assim, na verdade, ele me tratou de uma forma meio que, vamos dizer, imatura. Não muito profissional. Porque ele viu na frente dele os meus exames só piorando e ele não fez muita coisa, né? Que eu era leiga no assunto, totalmente leiga. Não sabia do que se tratava, que tipo de doença. Eu conhecia pessoas que faziam remodiales, mas eu não sabia o que era realmente um problema renal. Tinha noção do que seria. Quem estava à sua volta nesse momento? Quem te acompanhou de perto? Você já sabia que não era filha legítima de quem? Já, já sabia. E você foi atrás desses pais, você chegou a encontrá-los? Encontrei, encontrei. Remexer isso, essa história, o que que te gerou? Olha, na época, gerou uma expectativa. Eu tive uma expectativa, fiquei muito mais esperançosa de que o reencontro deles me ajudasse. Mas só que, infelizmente, isso não aconteceu. Eu me deparei com uma situação completamente diferente daquilo que eu esperava. Então, você já estava lá com dor, com um diagnóstico difícil, tendo que lidar com os pais biológicos que não tiveram essa receptividade que você aguardou. E o que que vem daí pra frente, né? É, foi assim, foram dias difíceis, né? Mas assim, fé, graças a Deus, eu nunca perdi. Pelo contrário. Você chegou a encontrar algum parente que tivesse a enfermidade que você tinha pra poder justificar ou não? É, na verdade, eu descobri que a minha família biológica, por parte de mãe, materna, todos eles têm problema renal. Entendi. De alguma forma, mas tem. E quando eu fiz outra biópsia, eu já tinha até encontrado a minha mãe, quando eu fiz a outra biópsia, e o médico falou, realmente, é um problema renal. Ele falou assim, olha, você pode... Seu rim pode voltar a funcionar de um dia pro outro, do mesmo dia que ele parou. Porque meu rim parou de um dia pro outro. Como assim, pode voltar do mesmo jeito? Outro médico, infelizmente, um médico que eu encontrei no caminho, que não me deu muitas esperanças novamente. Mas o médico dos médicos, né? Ele sabe de todas as coisas. E o meu foco, né? Sempre foi a minha filha, porque ela era pequena e eu tinha que cuidar dela. Tive muito apoio da minha família adotiva, né? Que é a minha família, na verdade. Nesse período em que você estava lá, então, no hospital, eles estavam te acompanhando, te dando suporte? Tempo todo. Tempo todo. Quando o médico falou assim, olha, você vai começar a fazer hemodiários. Falei, o que é isso? Só inchando, só tendo retenção de líquido e nada parava. Tipo assim, internei e ele falou, olha, a médica, na verdade, falou assim, a médica de Deus. Essa eu falo que foi uma bênção, uma das bênçãos que Deus começou a me dar, os anjos que ele começou a colocar na minha vida. Pessoas que, porque esse último médico que eu fui, que falou que meu rim voltaria de um dia para o outro, foi o primeiro que não me deu suporte quando eu precisei. Que eu liguei e falei, meu rim parou, eu preciso de hemodiários. Eu falei, não tenho vaga para você. Não tenho nada a fazer para você. Eu falei, mas como assim? Eu venho tratando com o senhor, o senhor me fala isso e ele, é, a verdade é essa. A Santa Casa está cheia e eu não tenho vaga. Falei, tudo bem. Fui para Nova Lima, aí uma médica lá, a doutora Luíse, excelente médica, falou, olha, você não sai daqui hoje sem hemodiários, porque se você for para casa, você mora. Eu já tinha 30 litros de água no corpo. E isso para uma pessoa que tem problema renal, dá morte por afogamento. E Deus não deixou que isso acontecesse. Então, eu internei, né, nos primeiros minutos, fui submetida a uma hemodiários de urgência, sem ter acesso, encontraram uma veia, fizeram a punção e tiraram pelo menos 20 litros do meu corpo. Que foi o que me fez começar a lutar. Me deu força realmente para lutar. Porque daí eu comecei, aí fui para uma clínica, né, e começou a minha luta constante, que a luta é diária. Foi uma luta diária. Aí você buscou saber o que tinha, qual que era o diagnóstico que realmente fechou diante disso. Era questão de rins? Era renal, só que não com uma causa conclusiva. A causa era inconclusiva. Até hoje eles não sabem me falar por que o meu rim parou. Eu costumo dizer que é Deus mesmo, me mostrando o quanto eu sou forte, o quanto ele é maravilhoso e o quanto eu tenho que dar valor para ele. Essa é a verdade. Que eu acho que você não passa por nada se não for da vontade de Deus. E com isso eu cresci muito, cresci muito, porque na época que eu era casada, o pai da minha filha nos largou por causa da minha doença. Então eu tive que, além de ter um problema para tratar, eu tinha que tratar e cuidar da minha filha. Então assim, igual eu falo, foi Deus que me deu toda a força que eu tive. Que deserto, hein? Um período em várias áreas, em vários momentos. Em vários momentos. Tudo junto, né? Tudo junto. Foi tudo muito junto. Foi tudo muito intenso. Emoções diferentes e muito juntas. Como é que você fez para suportar com fé tudo isso? Teve ajuda de alguém, oração, busca de Deus. De Deus só. De Deus. Porque quando eu tive que implantar o catéter, né? Que eu não tinha acesso. E eu vi minha filha deitada na cama e eu falei assim, Deus, eu não vou dar conta. Porque eu era muito fraca. Eu era uma pessoa que, se eu tivesse um corte, eu desmaiava. E eu me vendo naquela situação, ele falou, o que eu vou fazer? E ela deitada lá na cama, sabe? Quietinha para não esbarrar em mim. Eu falei assim, cheguei na frente do espelho e falei, Deus, o senhor não escutou, né? Nada que eu falei para o senhor. Retira tudo o que eu disse. Me dá força para eu ir até onde eu aguentar. Porque se eu for hoje, quem vai cuidar da minha filha? Porque as pessoas cuidam, mas não é igual uma mãe. Mãe é mãe. E a força que ela estava me dando, a minha maior força foi dela. Abaixo de Deus foi ela. Ela foi o meu foco. Ela foi a minha esperança o tempo todo. De vê-la crescer. Eu tinha muito medo de morrer na época. Porque, como eu te disse, era tudo muito desconhecido. Muito desconhecido. Só Jesus Cristo, né? E é por isso, então, que você passou a partir daquele momento, olhou para a sua filha, pediu a Deus e com força, crendo que desse conta de passar por esse momento. Continue, então, a partir da sua história. Como que foi, então, fechado esse diagnóstico, tratamento que você teve e por quanto tempo você passou por isso? Aí eu comecei a fazer hemodiálise, no dia 18 de setembro de 2002, numa clínica de Belo Horizonte. E ali começou, a princípio, quatro sessões de hemodiálise por semana, para poder retirar todo o líquido, para limpar toda a impureza do sangue. E aí começou, na segunda, terceira semana, eu já comecei três vezes, que é o normal. E dali começou, né? A minha luta diária. Foram anos e anos. E os médicos falavam para mim, todo mês que a gente fazia o exame, para colher a sorologia, para ir para o banco, para a unidade de transplante. Eles falavam, olha, o seu transplante é muito difícil, porque você tem uma rejeição contra um transplante muito alto. Então, qualquer rim que você colocar, ele vai ser rejeitado. Isso era quase decretar a morte, né? Isso, decretar, tipo assim, é o resto da vida hemodiálise. Enquanto você viver, você vai estar aqui. Aí, eu falei assim, não, mas para tudo, né? Deus sabe de todas as coisas. Comecei a procurar saber mais, a estudar sobre que isso é muito importante. Você saber o que realmente você tem, qual é realmente essa doença, o que você pode e o que você pode e não pode fazer. Certo. Quais são os seus limites, né? Até onde você pode ir. E o que você pode fazer para levar uma vida normal e feliz. E foi o que eu fiz. Na hemodiálise, graças a Deus, eu fui muito agraciada mesmo, desde o primeiro instante. Os primeiros dias, lógico, eu passava mal, porque era o normal. Mas passou um tempo que, para mim, a hemodiálise era um meio de viver. Eu sentia falta se eu trocasse de turno e fosse no outro dia. Porque eu tinha que viver. Eu não poderia deixar de ir. E eu conversava com os médicos, eles falavam, Marisa, é muito difícil. A gente vai ter que esperar. E eu ficava assim, gente, mas como assim? E eu via pessoas sendo transplantadas, né? E eu não. Só fazer um parênteses, como ficam, como é que fica a vida da pessoa que passa, às vezes, quatro vezes por semana, indo fazer um tratamento de hemodiálise? A vida de trabalho, a vida de levar filho na escola, mexe tudo, né? Mexe. Eu já não trabalhava mais, né? Não trabalhava, minha filha estava com 10 anos, então ela já conseguia, já era um pouco independente, graças a Deus. Mas é difícil. É difícil para você aceitar que você tem limites, que você não pode comer muito, beber muito, que tudo tem líquido, que você não pode comer inúmeras coisas que te fazem mal, tudo rica em uma coisa ou outra, tudo te faz mal. Mas eu acho que a partir do momento que você aceita o que você tem e luta com todas as suas forças, tudo se torna mais fácil. Ótimo. Tudo se torna mais fácil. E foi o que eu fiz. Eu tentei levar a hemodiálise como uma coisa normal na minha vida. Como você mesmo falou, a sua sobrevivência, a sua forma de viver a partir dali. Eu dependia dali para viver. Ou eu ia ou eu morria. Então, depois de 5 anos, eu fui chamada pela primeira vez para um transplante. Me ligaram, falaram, ó, você está na lista, numa fila, para um transplante. É do seu interesse? Falei, é, sempre foi. Aí ficava, fazia, não dava. Na primeira vez eu orei, falei, Deus, se for para o Senhor me dar uma vida de qualidade, que eu tenho hoje na hemodiálise, que o Senhor me manda o transplante. Mas se for para eu ter uma vida de qualidade ruim, dá para a pessoa que realmente precise mais do que eu. E eu sempre pedi isso. Todas as vezes, foram 14 vezes chamada, e todas as 14 vezes eu orei dessa forma. Senhor, se for melhor para mim, o Senhor me dê. Se não, manda para a pessoa que for melhor. Chamava porque tinha o órgão disponível para fazer o transplante. Exatamente, mas na hora que ia fazer a compatibilidade, não dava certo. Então, isso aí foram se arrastando por 11 anos. Até que um dia, né, eu fui agraciada e de uma forma, assim, inesperada. Porque como no mesmo, um mês antes eu tinha sido chamada duas vezes. Então, se você fala assim, agora, o que vê é lucro, né? Porque passa um tempo, o seu corpo vai cansando. Porque afinal de contas, são duas agulhas no seu braço ali, durante quatro horas, frutando o sangue. Você dependendo de uma máquina para viver. Mas eu fazia o possível para tentar levar isso da melhor forma. Eu criei formas de diversão na clínica que eu fazia, de todas as formas, para poder passar o meu tempo e o das pessoas, né? E com isso, foi passando-se o tempo, eu fui entendendo melhor o que era realmente. Até que no dia 14 de março, 13 de março, né, à noite, o meu médico me ligou. Falei, Marisa, eu estou tentando falar com você, tem quase duas horas. Falei, é, doutor. Falei, é, seus telefones não funcionam. Falei, doutor, mas você tem todos os meus números possíveis. Falei, mas eu não consigo falar com você. Falei, o que foi? Falei, olha, tem um rim para você. Falei, é, doutor? Falei, é. Passei no quarto da minha filha e falei, Sabrina, tem um rim para mim. Boa noite, viu? Fui dormir. Foi a primeira vez que eu senti, assim, Deus hoje está comigo mesma. Hoje, fui dormir tranquila. Foi o dia que eu mais dormi tranquila com uma chamada, uma espera. E quando foi sete horas da manhã, ele me liga e fala assim, moça, o rim é seu. Falei, é meu? Ele é. E em momento algum, eu ouvi, a minha alegria foi tanta, que eu fiquei em estado de choque. Eu não conseguia chorar. Eu comecei a rir. Eu ficava só rindo. E ele falou assim, Marisa, desde a hora que eu te liguei, o rim já era seu. Você era a primeira da fila. Não me pergunte por quê, mas você era a primeira da fila. Eu falei, que bom. Ele falou, você vai, né? Você vai dar entrada no freio roxo. Você vai fazer uma sessão de hemodiais antes, para você ir bem, né? Bem, com sangue limpo. E o transplante é seu. Só que as pessoas falavam comigo, as médicas, né? Os médicos falavam comigo assim, tem que ser um doador muito parecido com você. Muito. E, estava comentando hoje ainda, ele tinha, o meu doador era um homem, né? De 42 anos. E ele tinha quatro compatibilidades genéticas comigo. Mais compatibilidade que um parente. Uau! Que Deus maravilhoso. Então, assim, é o que eu falo, essa vez foi um rim de Deus. Esse foi de Deus. E fui, transplantei, tive uma recuperação, assim, inexplicável para muitos, né? Não para Deus. E nem para você que acredita nesse Deus e sabe que ele pode, né? Quando eu fui para o hospital com a minha filha, o médico falando tantas coisas, né? Porque você tem que falar os prós e os contras. E eu falei para ela, olha, filha, o que acontecer na sala de cirurgia, saiba que Deus não me colocou aqui à toa. Eu estou aqui por um motivo. E ele tem uma coisa boa para fazer para mim. Entendeu? E graças a Deus, estou aí, já tem quatro anos e nove meses de transplante. Aleluia! E assim, o que eu posso falar para as pessoas é não perderem a fé. Pode demorar, mas esperem Deus, que é o melhor jeito que a gente tem para poder conseguir vencer todas as barreiras da vida da gente. Porque tudo é no tempo dele, não no nosso. A sua fé, como é que ficou diante disso? Nossa, triplicou, né? É o que eu falo. Deus hoje é tudo na minha vida, né? Ele não só me permitiu ver minha filha crescer, como me permitiu ver minha filha casar. E hoje vou ver minha neta nascer. Então, assim, é tudo que eu sempre pedi a Deus, né? Para que eu conseguisse ver isso tudo, né? De ter uma vida. Hoje eu estou refazendo a minha vida de todos os sentidos, em todos os sentidos. Quais os cuidados que você precisa ter depois de ter sido feita a cirurgia? Os medicamentos, né? Os imunossupressores, que são eternos, não pode se deixar de tomar. Muito líquido. A alimentação, só tem a carambola, né? Que é proibido mesmo. E no meu caso, a uva, por causa do meu medicamento. O resto é tudo normal. Tudo normal. É uma vida normal, entre aspas, né? Porque tudo tem um cuidado. Você tem que ter um limite para tudo. Interferiu na alimentação na sua casa, com a sua filha também? Não, não. Porque graças a Deus, como ela passou tudo comigo, né? Então, ela acompanhou tudo de perto. Muito de perto. Graças a Deus. Eu só posso honrar a Deus mesmo em todo momento. Glorificar o nome dEle. Porque Ele me deu tudo de melhor que eu podia ter. Tudo de melhor. E você é prova viva do poder de Deus? Com certeza. Cada dia, mais. Amém. Amém. Marisa, obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É difícil falar, né? Mas esperar 11 anos precisa ser só com o Senhor mesmo. Sim. 11 anos e quantos meses? 6 meses e 15 dias. Oi. 11 anos e quem espera sabe, né? Sabe. Todo o tempo que foi necessário para que o milagre chegasse. Mas ainda bem que a sua fé não se perdeu. Amém. Graças a Deus. Ainda bem que a sua fé foi triplicada. Amém. E ainda bem que você pode ajudar testemunho de que Deus opera e que mesmo que a ciência não consiga acreditar que haja alguém tão compatível, Deus faz aparecer. A gente fica assim, pensando assim, não, mas que triste. Para ela receber um rim, alguém teve que morrer, né? Mas eu não penso como tristeza, porque todos nós vamos morrer. E ainda bem se um dia que eu morrer, eu puder abençoar alguém com aquilo que o Senhor criou, que é o meu próprio corpo, né? Então, não é desmerecendo quem morreu para você receber, mas agradecendo aquele que, estando morto, pôde alguém da família doar e fazer a alegria e durar mais a vida de uma outra pessoa que a guarda. Eu agradeço muito a Deus por isso. Oro pela família, sabe? Quem sabe quem é, né? Eu não sei, mas ele sabe. E é só agradecer mesmo, né? Deus por tudo. Mais uma vez, muito obrigada. Deus te abençoe. Amém. Força e fé aí. Amém. Continua. Amém. Amém. Provérbios 24, 10 diz assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Quero nessa reflexão de hoje fazer perguntas que pretendo que elas promovam em sua vida uma avaliação baseada nesse versículo e no seu histórico de vida. Qual é o tamanho da sua força? Quais adversidades você aceitaria passar por acreditar que pode suportar? Quantas situações difíceis já revelaram que você é incapaz de suportar sem perder a fé, sem murmurar ou sem querer desistir? Ou outra pergunta, qual pessoa, descrita na Bíblia, você conseguiria agir de maneira igual ou melhor ao que ele fez diante das perseguições dos inimigos que ele enfrentou? Se fossem solicitadas pessoas para passar anos de suas vidas com angústia e dor, só para depois usufruir de algum benefício, você se prontificaria a ocupar esse lugar? Mas os que já passaram por alguma diversidade e perseveraram, certamente perceberam sua força ser aumentada. E exatamente isso que o versículo descortina. A frouxidão na angústia mostra o quanto a pessoa é fraca, mas a sua resiliência descreve o quanto é forte e essa resiliência é proporcional à fé e obediência a Deus, que só se descobre forte ao passar pela situação, porque para os cristãos as tribulações devem produzir perseverança. A perseverança é um caráter aprovado e esse, esperança. E isso, segundo a Bíblia, deve ser motivo de se alegrar e se glorificar. Além de acreditar que as dificuldades concretizam propósitos em nossas vidas, elas também revelam o tamanho da nossa força e a necessidade da dependência de Deus em nos mantermos perseverantes até o fim. A alegria diante do resultado da manutenção da fé não é apenas nosso, mas principalmente de Deus, porque este resultado prova que houve confiança e esperança na providência dele por nós. Obrigado, Jesus, pela fé desenvolvida nas nossas vidas, pelas tribulações que o Senhor nos permitiu passar e que moldaram o nosso caráter hoje. Por isso, acredito que somos pessoas melhores. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Vida. Rede Super, inspirando você.